Olá pessoal, eu sou Caroline Fonseca e vou estar com vocês no curso de educação de jovens e adultos para o curso de licenciatura em matemática da UFRB. Para começar, nós iremos tratar da educação de jovens e adultos, seus princípios e conceitos. E para de início a gente começar, vamos perguntar a quem se destina a EJA. A sessão 5 do capítulo 2 da LDB atual trata da educação de jovens e adultos, sendo composta de apenas dois artigos, os artigos 37 e o 38. Mais especificamente, no artigo 37, define que a EJA se destina a aqueles que, abre aspas, não tiveram acesso aos estudos ou continuidade deles, nos ensinos fundamental e médio na idade própria. Outro dado importante. Segundo a Organização das Nações Unidas, Unesco, na terceira edição do Relatório Global sobre Aprendizagem e Educação de Adultos, 758 milhões de pessoas não dominam a leitura e a escrita no mundo. Destes, 115 milhões são jovens e dois terços mulheres. Estamos falando de cenário mundial. A importância de políticas públicas voltadas à educação de adultos é uma agenda mundial. A primeira Conferência Internacional de Educação de Adultos, CONFITEA, data de 1949. E desde então, o desafio está posto a muitos países do mundo. A cada 12 anos, a Unesco promove a CONFITEA. Na penúltima edição, ocorrida em Hamburgo, na Alemanha, o sentido da educação de jovens e adultos alargou-se para a ideia de educação ao longo da vida. Um tema que falaremos mais adiante. Nessa perspectiva, a ideia de aprender por toda a vida é considerada condição indispensável à vida adulta, porque os sujeitos se humanizam e se formam em processos continuados de aprendizagem nos mais diversos espaços sociais. Outro destaque da quinta CONFITEA, ou seja, a penúltima, foi a inclusão de sujeitos jovens à modalidade educação de adultos. A definição de educação de adultos, inicialmente estabelecida na Recomendação sobre o Desenvolvimento da Educação de Adultos, adotada em Nairobi, no Quênia, em 1976, e aprofundada na Declaração de Hamburgo, em 1997, qual seja, a educação de adultos engloba todo o processo de aprendizagem, formal ou informal, em que pessoas consideradas adultas pela sociedade desenvolvem suas capacidades, enriquecem seu conhecimento e aperfeiçoam suas qualificações técnicas e profissionais, ou as redirecionam para atender suas necessidades e as de sua sociedade. A educação ao longo da vida, do berço ao túmulo, expressão utilizada na sexta CONFITEA que aconteceu aqui, no Brasil, em Belém do Pará. O Brasil foi o primeiro país do hemisfério sul que recebeu a CONFITEA. Ocorrido em Belém, em 2009, a conferência reforçou a educação ao longo da vida como fundamental para resolver questões globais e desafios educacionais. A aprendizagem ao longo da vida, do berço ao túmulo, é uma filosofia, um marco conceitual e um princípio organizador de todas as formas de educação baseada em valores inclusivos, emancipatórios, humanistas e democráticos, sendo abrangente e parte integrante da visão de uma sociedade do conhecimento. Nessa conferência, foi reconhecido que, apesar dos avanços da década anterior, outros desafios e fragilidades para a aprendizagem de adultos foram colocados no documento produzido chamado Declaração de Evidência. Número 1. O papel e o lugar da aprendizagem e educação de adultos na aprendizagem ao longo da vida continuam a ser subestimados. Número 2. Não foi estabelecido um planejamento financeiro adequado e de longo prazo que permitissem a aprendizagem e educação de adultos oferecerem contribuição significativa para o nosso futuro. Número 3. Programas de aprendizagem e educação de adultos raramente atendem à necessidade dos povos indígenas, de populações rurais e migrantes. A diversidade dos educandos em termos de idade, gênero, cultura, status econômico, necessidades específicas, incluindo deficiências e linguagem, não está refletida no conteúdo dos programas ou nas práticas. Número 4. Diante da permanência de altas taxas de analfabetismo, devemos perguntar se o que tem sido feito, política e financeiramente, pelos governos e agências internacionais é suficiente. Número 5. A falta de oportunidades de profissionalização e de formação para educadores tem um impacto negativo sobre a qualidade da oferta de aprendizagem e educação de adultos, assim como o empobrecimento do ambiente de aprendizagem no que diz respeito a equipamentos, materiais e currículos. Raramente são realizadas avaliações de necessidades e pesquisas sistemáticas no processo de planejamento para determinar conteúdos, pedagogia, modo de provisão e infraestrutura de apoio adequadas. Monitoramento, avaliação e mecanismos de feedback não são um componente constante na busca de qualidade na aprendizagem e educação de adultos. Quando existem, seus níveis de sofisticação estão sujeitos à atenção do equilíbrio entre a qualidade e a quantidade da oferta. Agora, vamos entrar no cenário brasileiro no que diz respeito à educação de jovens e adultos. No Brasil, 13 milhões de adultos ainda não sabem ler nem escrever e apenas 1% do orçamento da educação é voltado para a EJA. Embora a EJA tenha previsão legal, nos parece que falta aos governos entenderem que a EJA é um direito do educando e um dever do Estado. Embora a luta de educadores e movimentos em prol da igualdade de direitos tenha sido assumida pela Constituição Federal em 1988, com o entendimento de que a educação é um direito de todos, independente da idade, a EJA no Brasil nem sempre esteve em destaque. Podemos dizer que o EJA no Brasil começou na colonização com os padres jesuítas. Até a década de 40, ainda não havia uma educação que tivesse uma compreensão para além do adestramento de sujeitos, voltado para o mercado produtivo. Assim como na época dos padres jesuítas, em seguida, toda a atividade de educação de jovens e adultos era sempre como, num sentido de adestramento, de instrução, de preparação para a realização de alguma atividade específica. Foco não na pessoa, mas no mercado, nas atividades em que se intencionava que aquelas pessoas realizassem. Com a criação da Unesco, em 1945, surge uma agenda mundial em prol da erradicação do analfabetismo. Na década de 50, portanto, surgem dois movimentos expressivos, o movimento de educação libertadora e o movimento da educação funcional. O primeiro deles visava construir uma metodologia que propiciasse um ensino conscientizador, libertador e superador das condições de exclusão. O segundo movimento de educação funcional objetivava a qualificação de mão de obra, uma ação nitidamente voltada para a manutenção do status quo da elite dominante. O destaque desse período, sem dúvidas, é o Plano Nacional de Alfabetização de Adultos, liderado pelo educador Paulo Freire, que, em sua concepção, alfabetizar não poderia se restringir aos processos de codificação e decodificação, ou seja, aprender a ler, escrever, contar. Dessa forma, o objetivo da alfabetização de adultos é promover a conscientização acerca dos problemas cotidianos, a compreensão do mundo e o conhecimento da realidade social. É a educação libertária de Freire, uma pedagogia emancipadora, que foi percebida como ameaça à ordem instalada pelo golpe militar. Nessa época, o educador Paulo Freire foi exilado. Outro destaque na década de 60 é o movimento de educação de base, o MEB. O MEB foi criado pela Igreja Católica em 1961, com o apoio do governo federal. Propunha-se a desenvolver programa de alfabetização e educação de base, por meio de escolas radiofônicas. Vejam aí, estamos falando de educação à distância, escolas radiofônicas, a partir de emissoras católicas. Após dois anos de atuação, reformulou radicalmente seus objetivos e seus métodos de ação, aliando-se a outros movimentos de cultura popular do período. O MEB foi essencialmente rural, inovou o modo de dar aulas pelo rádio, fez um livro de pós-alfabetização chamado Viver é Lutar, que tratava da luta operária naquele momento, centrada na reforma agrária. A experiência do MEB Goiás é muito rica, porque lá foi elaborado o material didático Benedito e Jovelina, inspirado no sistema de alfabetização de Paulo Freire. Lembra a alfabetização libertária? No mesmo período, a partir das experiências realizadas em Goiás, nos encontros com a população e no Maranhão, com o treinamento de líderes para o sindicalismo rural, sistematizou o projeto de animação popular. A animação era uma forma de ação direta com as comunidades rurais, tendo em vista a crítica da situação por elas vividas e a superação de seus problemas imediatos, numa concepção de desenvolvimento integrado. Essa perspectiva permitiu-lhe a original prática de participação popular, interrompida pelo endurecimento na ditadura após 1968. Com interrupções e refluxos, o MEB existe até hoje, tentando fazer ressurgir seu modo de atuação original. Outro movimento que marca a EJA no Brasil é o Movimento Brasileiro de Alfabetização, o MOBRAO, uma fundação constituída pelo Decreto 62455, de 1968, durante o governo de Emílio Médici, no regime militar. A criação do MOBRAO ocorreu em substituição ao método de alfabetização de adultos preconizado pelo educador Paulo Freire, a educação libertária. Diferentemente da educação libertária, o MOBRAO visava a execução do plano de alfabetização funcional. Isso mesmo, plano de alfabetização funcional e educação continuada de adolescentes e adultos. Como o próprio nome anuncia, tratava-se de alfabetização funcional, que muitas vezes resumia-se a aprender a escrever o próprio nome, expandindo-se mais tarde para a oferta de curso primário para os recém-alfabetizados. A década de 70, com o MOBRAO ainda vigente, surge a LDB nº 5692, de 1971, que apresenta o termo supletivo no intuito de suprir a escolarização regular para os adolescentes e adultos que não a tenham seguido ou concluído na idade própria. O ensino supletivo abrangia, nos termos da lei, desde a iniciação do ensino de ler, escrever e contar, e a formação profissional, definida em lei específica, até o estudo intensivo de disciplinas do ensino regular e atualização de conhecimentos. Na década de 90, os rumos da EJA passaram a ser ditados pela concepção de que essa, a EJA, só existe pelo fracasso da escola básica, das crianças e das pessoas que não souberam aproveitar as oportunidades oferecidas pela sociedade através da educação pública. A culpa da não escolarização era do sujeito. Uma concepção de educação excludente, negadora de direitos iguais a todos os cidadãos. De 94 a 2002, o Programa de Alfabetização Solidária Paz foi criado no interior do Programa Comunidade Solidária, a estratégia utilizada pelo governo para garantir o direito à educação. Entretanto, foi considerado assistencialista e compensatório. Importante falar do Paz. O Paz é um programa que estava vinculado a uma ONG, dirigida pela ex-primeira-dama, a senhora Ruth Cardoso, esposa do presidente da República à época, o senhor Fernando Henrique Cardoso. O Paz recebia recursos do FNDE e de entidades privadas. A formação dos educadores, a supervisão e a avaliação cabia à universidade. E no contraponto do Paz, formavam-se os fóruns de EJA, resultado do esforço político coletivo de várias entidades e participantes autônomos, no intuito de que o Estado compreendesse a EJA para além da alfabetização e organizasse como política pública para esta área. A partir de 2003, novos investimentos são feitos à educação de jovens e adultos no Brasil. Em 2005, o Programa de Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio é instituído pelo Decreto 5478, a fim de atender à demanda de educação profissional e técnica de nível médio. Em 2008, como enfrentamento à evasão do programa, o MEC criou a Assistência ao Estudante Proeja, mediante o pagamento de bolsa aos estudantes. Afinal, justificava-se como evasão desse programa a falta de condições de transporte e alimentação dessas pessoas. Em 2016, esse programa é ampliado, deixa de ser realizado apenas nas instituições da rede federal e passa a se chamar Proeja. Esta é mais uma ação diante do desafio posto no Plano Nacional de Educação Vigente, PNE, 2014 a 2024, no qual uma das metas está a ampliação da oferta de educação profissional técnica articulada com a educação básica. E, para finalizar, é importante destacar que sim, a maioria dos sujeitos da EJA pode se constituir de trabalhadores, mas o perfil do estudante da EJA pode variar conforme a localidade, região, país. O que não podemos desconsiderar nessa análise é que a realidade da EJA é definida por um contexto secular de desigualdade e exclusão. A EJA, enquanto política pública, deve estar associada a um projeto de sociedade no qual a justiça social e a inclusão têm a voz nos seus currículos. Trata-se de uma educação de sentidos para todos os agentes envolvidos, onde educadores potencializam educandos a autotransformação e a transformação da realidade no qual faz parte. Nada de educação funcional. A função da EJA está atrelada à sua função emancipadora, libertadora e transformadora do seu contexto social. Obrigada e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto